Música 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 Quero xiclar, quero xiclar, xiclar, quero xiclar, quero xiclar, quero xiclar, eu quero trazer Xiclante para mim é positivo, para tocar no coração, perna de novo que é bom no riso Me leve com o pernete na mão, pode levar no paraíso, moderação, perna de novo que é bom no riso Qual é, qual é, vai ter de uma boa, xiclar, quero xiclar, quero xiclar, quero xiclar Xiclanteira eu, xiclanteira eu, xiclanteira eu